Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim aqui mostrar e ensinar pra vocês uma dica, tá? Que eu tive ontem, no caso à noite, e aí falei, vou fazer se der certo, vou vir aqui gravar pras meninas. Bom meninas, eu precisava de uma meinha de seda, né, pra fazer uma tiarinha, numa cor cremezinho, um amarelo cremezinho. Ó, vou mostrar aqui a palmilhinha pra vocês terem a noção da cor. E aí eu precisava de uma tiarinha pra fazer depois, combinando aqui o lacinho, né. Eu falei, gente, eu não tenho essa meia de seda também, não tenho condição de estar comprando agora e nem sei também se eu vou achar por aqui perto. E eu queria pra ontem. E aí eu falei, bom, eu tenho bastante meia de seda branca, né, essa aqui é a meia de seda branca, ó, eu já espichei ela aqui. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer no tom da cor que eu quero, ó. Dá quase pra vocês notarem, né, uma é mais branca e a outra já tá um pouquinho mais amareladinha. Então aí eu fui lá, cortei a meia de seda branca. Ó, meninas, eu corto pra fazer essa tiarinha aproximadamente de 9 a 10 centímetros, tá? Ó, de 9 a 10 centímetros pra tá fazendo a tiarinha. Cortei a meia de seda, falei, eu vou tingir essa meia de seda, vou tingir ela. E como eu tingi? Eu tenho tinta de tecido, vamos pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu tenho essas tintas de tecido que eu comprei pra fazer o modelinho aquele tie day, tie day, né. Tem até vídeo no canal também, eu ensinando a fazer o All Star, outros modelos, a dica de fazer o tie day. Então eu tenho o amarelo, que é dessa marca aqui, ó, a Klex. A cor desse amarelo é o 54, vou tá mostrando pra vocês. O azul, que é o 54, 54 não, perdão, meninas. 504, esse azul 503. Eu tenho o branco também, mas quase não utilizo, né, que o branco é 519. Tenho esse rosinha, que é o 537. E esse vermelho, que é o 507, tá? Então eu tenho essas cores, que eu falo que são as cores primárias, né, pra quem estuda os cores, essas coisas, ou quiser pesquisar, pode pesquisar. Porque é esse com esse da verde, esse com esse da alaranjado, esse aqui dá um lilázinho, e aí você vai misturando, vai dando cores, combinações de cores. E aí como eu queria ele numa cor cremezinha, assim, amareladinho, eu fiz com esse aqui, ó, com esse amarelo aqui, né, essa dica. Aí eu tingi, ele ficou um amarelinho bem suave, que é o tom que eu queria, que é o tom aqui da solinha que eu vou fazer o sapatinho. E aí, meninas, a dica é assim. Vou, depois se você quiser saber como que é feito o sapatinho tie day, você vai lá na playlist de dicas, playlist de dicas aqui no meu canal, é tudo separado por playlist. Então, lá tem várias dicas, aí tem a dica de como fazer o sapatinho tie day. Então, eu vou fazer esse na cor azul, né, porque eu não tenho aí, se ela também na cor azul, e eu vou fazer pra mim ver se vai ficar legal também quando eu for fazer o kit do sapatinho com a tiarinha. Eu vou ver qual vai convidar mais, se é o azul ou se é o amarelinho creme pra tá colocando pra fazer a tiarinha do kit. Então, você vai precisar de água, um copo com água, tá? Não sei dizer a quantidade, mas uma quantidade que dê pra você mergulhar essa meia de seda lá dentro, tá? Uma colherzinha. Aí você vai misturar aqui dentro, até atingir assim um tom que você quer. Claro, eu quero bem clarinho, eu não quero ele fortão, não. Tá? Ó, vou misturando aqui, tá vendo? Vou misturando. Vou misturar bem mesmo. Isso aqui, meninas, pra mim valeu uma dica de ouro, porque agora eu consigo fazer as tiarinhas comprando só meia de seda branca, e eu consigo fazer as combinações de cores que eu quero, né? Porque você viu que vai só um pouquinho de tinta, então eu consigo fazer as combinações aqui de lilás, do laranja, vai ficar tudo assim numa corzinha suave, né, bebezinho, pra bebês, né, pra bebês. Então eu já consigo fazer diversas cores de tiarinha, combinações de cores, conforme eu for precisando do sapatinho, ó. Ficou um resíduos aqui na colher que não saiu, então você vai limpar ela, tirar ela, tá, da colher, pra não sujar a meia de seda. Então, meninas, você procura mexer bem pra ela dissolver bem mesmo essa tinta, tá? Então, ó, ficou nesse tomzinho aqui, tá vendo? Bem suave, um azulzinho, bem bebezinho. Aqui na câmera muda muito, né, a cor, mas ficou bem suavezinho. O que que eu vou pegar? Vou pegar essa meia de seda e vou mergulhar ela aqui dentro, tá? E vou ficar mexendo aqui, ó. Até ela, a meia de seda, você vai observar, ela, mostra um pouquinho pra ela molhar e absorver bem, né, mesmo, a água, né. Então você vai colocar aqui, você vai ficar fazendo o que? Mexendo, tá? Mexendo, assim, a meia de seda aqui dentro. Bem, eu vou ficar alguns minutinhos mexendo aqui até eu achar que já deu a coloração na meia de seda, tá, ó. Ó, já tá colorindo, tá vendo? Ó, tá ficando azulzinha já. E eu vou ficar mexendo e aí eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, mudei de lugar aqui, agora eu tô aqui no banheiro porque eu vou precisar, né, espremer um pouquinho essa tiarinha, essa meia de seda, ó. Já tá num tom azul, né, eu vou tirar ela aqui, ó. Tá vendo? Tá pingando lá embaixo, ó. Aí você abre ela. Se tiver alguns residinhos de tinta ainda, você pode fazer o quê? Você pode esfregar assim suavemente, porque às vezes mancha, né. Aí eu dobrei elas, meninas, dobrei elas assim, né, pra quê? Pra mim apertar aqui, ó, e tirar o excesso da água. O excesso. Ó, ela ainda continua num tom azuladinho, né. Agora, se você não quiser apertar, você pode pegar e botar lá de volta, mexer. Porque quando você aperta, você tira a água, ela fica mais clarinha, né. Então, você pode tirar, né. E aí, ó, eu fiz o seguinte, né, eu já abri ela aqui. E já espichei ela igual a gente faz pra fazer, pra formar a tiarinha. Ela molhada fica um pouco mais complicadinha, tá? De você enrolar ela. Então, eu prefiro esperar ela secar, né, pra poder enrolar. Mas eu já vou mostrar aqui, porque vai demorar muito pra secar esse aqui. E eu já quero terminar o vídeo. Então, eu já enrolei ela. Vou dando um auxílio aqui. É óbvio, se você esperar secar, vai ficar melhor, né. Então, ó. Vou enrolando aqui, ó, tá vendo? Tô enrolando ela assim. E vou esperar ela secar. Olha aqui como é que ela tá, ficou azul. Tá vendo? E aí, eu vou esperar ela secar pra gente terminar de arrumar ela, tá? Eu vou esperar ela secar e eu volto aqui pra gente continuar no vídeo. Bom, meninas, enquanto aquela lá seca, eu peguei aquela branca que eu já tenho ela espichadinha e vou fazer o teste aqui junto com vocês aqui pra ver se vai dar certo. Fazer com ela já espichadinha, né, pra já deixar secar pronta. Eu vou fazer numa corzinha verde. Então, azul com amarelo dá verde, né? Então, eu vou fazer uma tonalidade meia verdinha. Porque eu não tenho tiarinha de seda verde também, não. Mais amarelo. Então, eu vou misturar aqui. Olha lá, tá ficando um tom esverdeado. Mais um pouquinho de amarelo. Ó. Mudou totalmente. Tá um verdinho aqui. Aqui na câmera tá uma cor bem feia, mas tá um verdinho bebê. Sabe? Um verdinho bebê. Ó, vou misturar bem, né? E agora eu vou tirar esse excesso da pontinha aqui pra não sujar a meia de seda. Tirei. Vou pôr essa meia de seda já enrolada lá dentro pra ver se vai dar certo. Vou mexer bem, né? Eu falei que tem que mexer bem pra ela pigmentar. Ó, alguns minutinhos mexendo. Ó, já tá tingindo. Então, eu vou mexer aqui mais uns minutinhos e já volto. Bom, menina, lembrando que essa tinta aqui, ela é não tóxica, né? Então, é uma tinta que o pessoal usa pra tá tingindo roupa, pintando fralda de bebê, essas coisas. Ó, acabou aqui eu mexendo. Ó, ó o que aconteceu. Desmanchou a tiarinha feita. Tá vendo? Acabou desmanchando ela. Ela tava feitinha, mas eu mexendo ela dentro da água, ela acabou desfazendo, né? A tiarinha. Mas, ó, ficou assim também. Então, ela enrolada, ela aberta, dá pra fazer do mesmo jeito, né? Então, eu já prefiro colocar ela aberta logo lá. Né? Ó, vou mexer aqui mais um pouquinho. Pra ver. Aí. E agora eu vou deixar ela secar. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu apertei, mas eu acho que se você não apertar, a coloração deve ficar mais forte, né? Porque quando você aperta, você tira um pouco da tinta, ó. E aí acaba ficando bem mais clarinho, né? Aí, ó, ficou bem mais clarinho. Mas eu acho que se você não apertar, não tirar o resíduo da água, deixar ela secar. Eu vou mostrar como eu pendurei ela lá no varal pra secar também. Ó, vou pegar aqui e vou voltar com elas penduradas lá secando. Ó, meninas, coloquei elas assim no varal, tá? Aqui é o azul e esse aqui é o verdinho. Então, eu vou deixar elas secando aí. E quando elas estiverem sequinhas, eu volto pra tá finalizando com vocês, tá bom? Bom, meninas, acabei de pegar eles lá do varal, né? Já dei uma ajeitada aqui nelas. Meninas, uma dica. Quando elas estiverem quase sequinhas, você corre lá pra dar uma olhadinha. Porque, pra ver se não manchou, tá? Aí, como ela tava úmida, essa aqui, a verdinha, deu uma manchadinha bem de leve em algumas partes. Aí, como ela tava úmida, eu só esfreguei assim, sabe? Pra sair, né? Pra... Não fala? Pra espalhar novamente. Eu acho que foi do jeito que ficou a posição lá na hora de secar, né? Aí, eu... Depois de tá sequinha, aí eu já vim aqui ajeitando elas novamente, tá? Aqui é azul. Ó. Essa aqui é a amarelinha, né? É uma amarelinha bem clarinha. Deixa eu ver aqui. E aqui é a outra branca, só pra gente ver como é que ficou. Tá, meninas? Então, é uma dica, tá? Que eu fiz pra mim, né? Como eu agora, no momento, não tenho condições de tá comprando as meias de seda. E nem aqui no meu bairro não tem, assim, pra achar com facilidade. Então, eu vou achar, mas lá pro centro da cidade, né? E eu não vou por lá agora. Não vou pra lá agora. Então, eu falei, vou dar um jeito aqui. Aí, eu fiz essa técnica aqui de tingir, né, meninas? De tingir a meia de seda, ó. Tá vendo? Pra dar a tonalidade que eu quero, né? Que é esse laço aqui que eu vou pôr, né? Mas eu não vou pôr no azul, nem no verde. Eu vou pôr nesse aqui pra poder combinar com o sapatinho que eu tô fazendo. Tá vendo, meninas? Ó. E aí, ó. Fica dessa forma aqui, tá? Então, aí eu não vou fazer. É muito trabalhoso. É, dá muito trabalho, né? Então, tudo bem, meninas. Não façam. É só uma dica que eu vim aqui dar pra vocês, né? Se vocês tiverem condições, comprem. É óbvio que quando eu achar pra comprar, eu vou comprar. Não vou tingir, né? Ficar tingindo pra sempre também não. Mas quando eu achar, eu vou comprar. Mas aqui, no caso, eu precisei de um amarelo clarinho. Eu tingi e deu certo. Então, vai ser esse aqui mesmo pra fazer a tiarinha da combinação que eu quero fazer. Tá bom, meninas? Então, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Me diz aí se você vai fazer. Se você fez. Deixa também aí nos comentários se deu certo, se não deu. Se você conseguiu fazer ou não conseguiu. Tá bom, meninas? Então, beijão. Fiquem todas com Deus, né? E aqui é isso. Até mais. Tchau, tchau.